Ela abando o rabinho, jogando o felinho por todo mundo... Quando eu penso na real possibilidade de arrancar do Tocantins essa erva da linha que chama Eduardo Siqueira Cruz Você que já agrediu mulheres nesse estado Você que já desonrou tantas delas Você que já ofendeu pais de família Você, senador, agora, você que é preconceituoso Dá pra arregaçar agora, ó Vou botar pra EFA agora Quando protocolei aqui o pedido de vinda do prefeito Raul Filho a urgência da vinda do prefeito aqui se deu claro, em função, o Brasil inteiro sabe disso das imagens reveladas pelo Fantástico Jornal Nacional e assim em diante O Ministério Público do Tocantins a conta do seu cunhado, Pedro Duailib mais ofendeu e que mais indignou a população palmeça O que quer dizer que Palmas seria apenas um estágio? Por favor, gostaria dessa resposta como se fala indiciou Que o gato agarrei seu pescoço Quando a gata alarma bem forte É que o gatinho deixa a gata fugir Quando que a gatinha quer com o gato se encontrar Ela abana o rabinho, jogando pelinho por todo lugar E o sapato do gato já sabe onde a gata eles vão encontrar Pois animais se amam, se amam Os animais se economicam Bem-vindos ao mundo do amor Não maltrate o seu animal Faça por eles o que me puderem O melhor amigo do homem é o cachorro E o melhor amigo do gato é a gata e o rato Pobre que não anda, não engole sapo Porque os fotos sobrevivem dos fracos Porque os fotos sobrevivem dos fracos